Salve rapaziada, Michael Aragão aqui, começando o outro videozão, e família, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês viram no video anterior, fizemos a instalação da capa de banco caramelo na motinha, como vocês podem ver na imagem, ficou chave. E parça, se liga no videozão de hoje, que nós vamos fabricar a nossa própria corneta, para o nosso carburador de 150 da motinha. Vamos ver se dá diferença de uma corneta para um filtro esportivo, demorou? Tamo junto, partiu! Eletro mais produtos eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletro mais produtos eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, loja 1, ao lado do supermercado Lisboa. Inscrito do canal, tem desconto especial. Tamo aqui na motinha, mais uma vez. Como vocês podem ver, tamo usando filtro esportivo nela, tá ligado? Vamos tirar esse filtro esportivo aqui, para a gente medir a boca do carburador, ver a medida que tem aqui. E vamos medir a distância aqui, para nós vermos o tamanho que tem que ficar a corneta que nós vamos fabricar, demorou? Então, marcha na boneca. Tá aí, família. Filtro esportivo, sacado fora. Agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos medir aqui, ó. Vamos medir aqui a distância aqui, a medida da boca aqui, para a gente saber a medida que tem que ficar a boquinha da corneta. E vamos ver essa distância aqui, ó. Até onde a gente pode vir com a corneta, para ficar no tamanho exato e não ficar pegando aqui. E eu não quero ter que tirar essa caixa de filtro, porque do outro lado tem a bateria da moto, tá? Se eu tirar isso aqui, eu tenho que fazer a adaptação. E eu não quero fazer isso. Eu quero permanecer a caixa de filtro no lugar e colocar uma corneta aqui. Vamos fabricar uma cornetinha um pouquinho curtinha. Vamos ver o que nós conseguimos desenrolar, demorou? Partiu tirar as medidas. Bom, galera. Com o paquímetro na mão, vamos ver se a gente consegue tirar a medida aqui, tá? E a medida aqui, galera, é 45 milímetros, família. Ele tem uma bordinha, tem um ressaltozinho na bordinha que dá 45, galera. E na parte interna, ele dá 43, tá? Vamos pela medida externa aqui, que é 45 milímetros. E vamos ver aqui, ó. Aqui tem que ser mais ou menos o comprimento. Vai dar mais ou menos aí, galera, uns 45 também. Vamos ver aqui. 37 milímetros de comprimento, galera. 45 por 37 milímetros de comprimento. Partiu fazer a nossa corneta, pá. Bom, galera. Pra gente fazer a corneta da moto, nós vamos usar esse copinho aqui, ó. Ele é um copinho, acho que de tomar cachaça ou algo assim. Esse aqui eu ganhei do meu parça Vlad de São Paulo, tá? Ele usa um desse na moto também. E foi ele que deu a ideia pra eu gravar e colocar no canal, tá? Vou fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho um outro copinho desse aqui, galera. Se der certo, se vocês quiserem, vamos dar um jeito de tá mandando pra algum de vocês uma cornetinha pronta, tá? Então, vamos lá, galera. Aqui, ó, 45 milímetros. Então, a gente vai ter que cortar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. 45 milímetros. É isso mesmo. Vamos ter que cortar nesse ponto aqui e tem que ter 37 milímetros de comprimento. É, vamos fazer o fundo aqui primeiro, rapaziada. Vamos cortar o fundo aqui primeiro e depois a gente vê o que a gente desenrola. Demorou? Partiu fabricar a nossa cornetinha. Família, depois de muito custo conseguir cortar, pensa numa peça que dá trabalho de cortar, galera. Falar pra vocês. Agora, vamos dar uma limada aqui, ó, pra não ter perigo da gente cortar o dedo aqui. Daí, a gente vai fazer uns pequenos cortezinhos pra encaixar na boca do carburador e colocar a trava. Vamos lá. Aí, rapaziada. Tá aí. Agora, vamos fazer os cortezinhos que a gente tem que fazer pra poder encaixar na boca do carburador e colocar a trava. Aí, rapaziada. Tá indo, ó. Porém, é um processo bem demorado, tá? Deixa eu terminar de fazer aqui pro vídeo não ficar muito longo e eu já mostro pra vocês os quatro cortezinhos prontos. Tá aí, família. Fiz os quatro cortezinhos, ó, em volta, tá? Não sei se vai pegar na câmera, mas como vocês podem ver aí, ó, um, dois, três, quatro. Não ficou certinho, 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 rapaziada, porque isso aqui é difícil de fazer. Esse material aqui é muito mole, ó. Você acaba não tendo pega. Se você colocar na morsa e apertar muito, ele entorta tudo, entendeu? Então, tem que ir fazendo devagarzinho mesmo e com cuidado. Agora, bora ver se vai dar certo lá na motinha. Bora fazer o teste, família? Vamos tentar encaixar lá no local. Vamos colocar. Primeira coisa. Bom, isso aqui a gente pode colocar por aqui, né, galera? E vamos ver se vai dar certo, rapaz. Confesso que isso aqui é meio no olho, rapaziada, mas deu certo, mano. Deu certinho, parça. Ó, deixa eu fechar a travinha pra nós vermos. Tá aí, família. Nossa cornetinha pronta, ó. Como vocês podem ver, eu troquei de abraçadeira, tá, galera? Porque a outra abraçadeira, ela apertava a corneta e fazia com que desse a entrada de ar por trás, tá? Então, eu coloquei essa abraçadeira aqui, que abraça certinho, galera. E falar pra vocês, ficou top, mano. Não é aquela corneta comprada, né, família? Não é aquela corneta comprada, mas já é alguma coisa, galera. E assim que chegar o nosso microfone novo, nós vamos estar testando na motinha, né? Vamos acelerar a motinha pra ver se traz algum benefício, se muda, se influencia em alguma coisa ou não, tá? Nossa medida bateu certinho, galera, ó. Olha como ficou aqui, ó. Ficou justinho, certinho, família. Ficou top. Eu curti o trampo, falar pra vocês, eu curti bastante o trampo, mano. Ficou um trampinho bem feitinho, apesar de ser tudo feito à mão, tá ligado? Nada com ferramenta específica. Mas ficou um trampinho top, rapaziada, ó. Bom, família, voltando com vocês aqui. Como vocês viram do vídeo aí, fizemos a nossa cornetinha made in China, tá ligado? Aguarde o próximo vídeo. Assim que chegar o microfone pra nós, nós vamos estar colocando na GoPro. E vamos estar acelerando a motinha pra ver o que que vai dar. Demorou? Agora partiu pra aquele salvão que cê está ligado. Primeiro salve, Giovanni Santos. Tamo junto, meu parça. É nóis, man. Francisco Jason. Só salvinho. Tamo junto. David Paiva de Monte Belo, Minas Gerais. Só salvinho. Tamo junto. Celson de Jamacaru, Ceará. Aquele salve. Tamo junto. Cauã Barros. Aquele salvinho, meu parça. Satisfação, man. Matheus Almeida. É nóis, parça. Aquele salve. Antônio da Fã 2008 de Caruaru. Só salvinho. Papi. Tamo junto. Edu Dugrau de Natal, Rio Grande do Norte. Só salvinho, meu parça. Tamo junto. É nóis. Vitor de São João do Tigre, Paraíba. Só salvinho. Papi. Tamo junto, man. Rian Lucas. Aquele salve. Tamo junto. Família, então é isso aí. Esses foram os salve de hoje. Esse foi o videozão de hoje. Fizemos uma cornetinha pro carburador de 150 da motinha. Demorou? Assim que chegar o microfone, vamos testar. Vamos ver como a motinha vai se sair de cornetinha, rapaziada. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse video aqui. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo video. Falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho